Sinta o cheiro do virote, bucurrida, ela chegou Descubra, descubra, descubra onde eu estou Já novinha me procura, quer saber pra onde eu vou Descubra, descubra, descubra onde eu estou Sinta o cheiro do virote, bucurrida, ela chegou Descubra, descubra, descubra onde eu estou Já novinha me procura, quer saber pra onde eu vou Descubra, descubra, descubra onde eu estou Que swing! Vou metendo minha arte, viu, novinha? Maldade, quem namora tá em casa...